Olá, bonitas! Fica aqui que está começando o seu programa favorito de Dicas Imperdíveis do Ciclo. Se você não sabia, vem saber agora! A partir do Ciclo 14, a gente pode fazer um pedido combinado com Latour e Avon juntas, na mesma compra. Um só negócio e muito mais oportunidades de sucesso. E que tal começar aproveitando o movimento todos os rostos? O Ciclo 14 é a última chance para investir nos produtos de Natura Cronos, Renew e Avon Care Rosto, para somar pontos. Afinal, temos preços especiais, pontuação turbinada e imbatíveis exclusivas. Alô, alô, chamando todas as construtoras de beleza, prata, ouro e diamante. É também a última chance de garantir vale-pontos e prêmios incríveis com a campanha Triplo Sucesso. Exclusivo! Revelamos as novidades de Natura. Vem ver! Todo dia cabelos chegou e só se fala nisso! E se você estocou a linha no último ciclo, já oferece para os clientes porque a venda é certa. É lançamento que você quer? Então eu trago logo dois! Chegou o Ecos Maracujá Natureza dos Sonhos. Uma nova fragrância especial em edição limitada que vai encantar os clientes. E a nova base tinte Estrego Conforto de Natura Una. E é claro que chega com preços incríveis! E tem fragrâncias de essencial masculino e feminino e também todos os itens de proteção solar de Natura Cronos com preços especiais. É hora de divulgar muito! Aproveite! Pomba! A Avon está dando o que falar! A Avon Care está de cara nova e agora os sabonetes índios fazem parte dessa linha queridível aos clientes, tá? E falando em Avon Care, tem o menor preço do ano aqui com sabonete gel e gel esfoliante. E claro que a Avon Casa Estilo tem tudo para seu cliente se produzir. As escovas de cabelo e o carvão antiosidade são os lançamentos para completar aquele look de milhões. E o melhor, com preços especiais de lançamento. Como sempre, tem muita empatia exclusiva de Avon esperando por você. Só neste ciclo são 30 oportunidades. Confira tudinho na revista Minha Consultoria. Bonitas, encerro o programa por aqui. Vou fazer meus pedidos agora mesmo. Beijinhos! O ciclo 14 é a última chance... Chances... Da revista Minha Natura. Leap, pain, destruição.